É isso aí galera do reggae, é Divaldo Pedra e Cleito Rasta fazendo a flecha pra galera Gravando nosso primeiro DVD aqui no povoado Santo Antônio Até lá e aí ó, com certeza Vou começar assim ó, Cleito Rasta vai fazer a galera debochar legal Ao som do Cabeça de Gelo, olha a pedra Viaja regueiro Chama, 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 chama Ai, como é que é? Esse bicho tá considerando o negro Chama assim ó, o negro é cabeça de gelo E a galera da mocha azul, vai debochando Esse bicho tá considerando o negro Esse bicho tá considerando o negro Machuca a regueira Chula Acende ou pra nós fumar Como é que é? Acende ou pra relaxar Acende ou pra relaxar Não deixa passar nada Fogo na Babilônia Chama, ah Fogo na Babilônia Vai, ah Alô do Rasta Fogo na Babilônia E aí